Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu tentar explicar uma coisa pra vocês. Se já foi ruim a experiência com o Blend Rig, espere até ver a experiência com o Cloud Rig. Bom, pra falar a verdade pra vocês, esse aqui é o Snow. É um boneco que foi... ele já foi liberado há algum tempo na Blender Studios, ok? E ele é o desenvolvimento, vamos dizer assim, oficioso do Blender, para você mostrar a rigagem avançada num boneco. Eu diria pra vocês o seguinte, a intenção é muito boa, assim como a intenção do Blend Rig também é boa, né? Mas o resultado deixa a dever. Uma das coisas que eu tô vendo é que é o seguinte, a rigagem com rigs de Bending Bombs, que são as rigagens avançadas, que permitem deformações bastante mais amplas no teu personagem, esse rig, esse processo é muito difícil, é um processo muito complexo e muito... exige muito conhecimento, na verdade, pra alguém fazer uma customização disso aqui. Então, o que as pessoas estão optando? As pessoas estão optando por fazer o rig já em cima de um personagem. E você se vira, eles estão dizendo que isso aqui é um rig, mas isso aqui não é um rig, isso aqui é um personagem rigado. Aí você se pergunta, como eu me perguntei, cara, o que eu faço com isso quando eu quiser o meu personagem aqui? Não tenho a menor ideia, não tenho a menor chance de dar certo, em vista desse tipo de aprox, ou seja... Vou fechar isso aqui um pouquinho. Eu já mostrei pra vocês. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão mostrando como é que o rig deles é funcional em cima de um boneco deles. Mas em nenhum momento eu procurei vários tutórios, várias abordagens. Uma das coisas que eu também questiono fortemente é o seguinte. Cara, depois de oito anos da Watt, a Watt está no limite, vamos dizer assim, da encheção de saco com o usuário, que é o seguinte. Eu não faço um tutorial, eu não estudo primeiro para produzir o vídeo depois. Eu produzo o vídeo estudando. Isso significa que acontecem cagadas como o que aconteceu com o Green Rig. Às vezes não dá certo, você chega à conclusão que não dá certo. Mas eu preciso mostrar isso em andamento. Agora, imagina se eu vivesse um live. Já é difícil você fazer. Você manter a didática com um vídeo nessas condições. Imagina uma live. Então, os caras começam lá. Alô, alô, está retornando? Está funcionando? Ah, está, não sei o quê. Você perde cinco minutos com bobagens. Com você configurando o teu equipamento para falar alguma coisa, cara. Então, é muito desperdiçante você ver um vídeo de uma hora para tentar colher algumas informações que desconexam ali no meio. Quer dizer, não foi pensado para isso. Então, somam-se todos esses problemas. Ninguém quer aprender essa merda, né, cara? Ninguém quer aprender porque é difícil, não tem didática. As pessoas não explicam como usa para um produto que é o seu. Eu acho muito legal esse rig. Estaria muito satisfeito com ele. Mas a primeira coisa que me passou pela cabeça é um troço meio... Vamos vir aqui... Deixa eu ver... Aqui... Vou até fechar esse negócio aqui porque ele reclama da falta de memória, né? Vou abrir o meu Blender, ok? Vou abrir um outro Blender e fazer uma coisa que é a primeira coisa que qualquer usuário faria quando ele ganha um presente de Natal, né? Esse CloudRig é uma espécie de presente, né? Ah, pô, que lindo! Ganhei um... Ganhei um rig novo, a possibilidade de fazer... Fecha essa merda aqui, meu! Puta merda! Fica isso aqui... Vou passar isso aqui, CloudRig... Mixamo CloudRig... Fecha esta porra... Bom, está aqui. Vamos lá, vamos lá na nossa... Para vocês verem qual é a minha... Qual é o básico, né, cara? Vou pegar 10.1... Vou pegar o rig da Mixamo... Onde eu comecei... O rig que eu comecei... O rig que eu comecei... Aqui está... Ok? Mas vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o óbvio aqui... Vou pegar isso aqui... Ai, meu... Ah, acho que não está clicando... Alt P... Clear and Keep Transformation... Vou pegar essa menina aqui... Cadê o rig? Vamos ver aqui... Subdivision Armature... T logo... Control C... Um objeto copiado... Essa é a primeira coisa que eu queria fazer, meu... Control V... Não, não está em Pose Mode... É Object Mode... Control V... Aqui está ela... O que eu faço aqui... Para colocar uma coisa dentro da outra? Scale... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou levar o Scale aqui até... Mais ou menos aqui... Scale Z... Eu vou apelar, cara... Vocês vão falar... Nossa, cara... Que coisa horrível que você está fazendo... Obviamente que eu sei... Que eu estou fazendo uma coisa horrível... Ok? Mas... Deixa eu ver aqui... Se eu consigo também... Object... Pronto... Oh, caspita... Eu quero ver, né, cara... Estou com a janela aberta aqui... Não consigo enxergar nada... Estou ficando a ceguinha, né, cara... Z... Z... A blusa do nosso amigo Snow... Eu vou voltar no Snow, tá... Só para vocês saberem... Não vai ser o fim da picada... Mas o que eu quero saber aqui... Em última análise é o seguinte... Cara... É... Uma vez resolvida esta porra aqui... Deixa eu ver... Acho que isso faz parte aqui... Isso aqui... Delete... É... Delete... Aqui... Eu sei que eu estou fazendo tudo errado... Tá... É só para a gente fazer o... O óbvio ululante, cara... Clico nisso aqui... Clico nisso aqui... Funciona... Contro-P... Armature the form... Vamos ver... E agora... Object... Pose Mode... É... Vamos clicar nisso aqui... G... Não... Não veio... Então vamos clicar nisso aqui de novo... Object... Object... Contro-P... With Automatic Waits... Vamos ver... Agora ele passa a calcular... Pelo visto... Não tinha uma armadura de queijo... É... Se tivesse a armadura de queijo... Ele faria... Não fez... Então... Não tem queijo... Mas... Ele está fazendo... Ele está calculando... Ok... Vai dar tudo errado... Vai... Eu sei disso... Mas isso aqui é o começo de você entender o teu processo... Viu só... Ha... 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 Funciona, cara... E funciona direito... Funciona bem... G... Está completamente... Veja... Não tem problema de... Não tem nenhum daqueles problemas apresentados no Rotate YY... Olha só... Como está perfeito isso aqui... Ok... Isso aqui não é bem rigue, cara... Isso aqui foi feito de qualquer jeito... Olha só... De qualquer jeito... Colocando o troço de qualquer jeito... E funciona... Tá... Então é isso que eu queria mostrar para vocês... Cara... O rigue tem que ser prático desse jeito... Do jeito que eu estou mostrando para vocês... Não é outro jeito... Olha isso... Olha isso... Em... Dois minutos... Com um rigue errado... Ok... Eu fiz... Tudo que... Tudo que eu precisava... Ok... Bom... Isso aqui é para vocês entenderem... Onde que a gente se mete... De vez em quando... Quando a gente se mete... Né... Este rigue aqui funcionaria perfeitamente... Aí você fala... Cara... Se ele funciona perfeitamente... Por que que você não instala e usa? Este é um problema, meus amigos... Este é um problema grave... Veja só... Esse Cloud Rigue... Ele só aparece aqui... Veja... Eu estou com outro carácter... Agora... Se eu vier o Animation aqui... Meu Pose Library está com... O Pose Library do... Eu precisaria reconstruir tudo isso... Tem jeito... Até acredito que tenha... No entanto... É o seguinte... O que eu já mostrei para vocês... Veja... Eu vou... Eu posso tentar outra vez... Edit Preference... Se você vem aqui... Vejam só... Eu estou fazendo isso... Tudo errado... Para vocês entenderem... Né... Cara... Se eu venho aqui... Eu vou testar uma outra coisa... Rigify... Rigify... Se eu venho aqui... Vejam só... Estou com o Rigify aberto... Tá... Então vamos vir aqui... Vamos sair do Pose Mode... Object Mode... Shift A... Armature... Vocês veem... Basic Human... Meta Rig... Basic Quadruple... Meta Rig... Olha o que vai acontecer... Quando eu vier aqui... E dar... Install Feature... Set From File... Ou seja... Quando eu instalar... Blender Foundation... O... Cloud Rig Master... Puf... Ele dá um monte de defeito... E quando eu vier aqui... Shift A... É... Armature... Single Bone... Veja... Ele desligou o Rigify... Inclusive... Cara... Ok... Isso aqui não dá para encarar... Se... Se já está errado... Logo de saída... Remove... Vamos ver... Remove external... Eu... Eu tenho a impressão... Que eu não consigo... Nem... Nem reconstituir... Vamos ver aqui agora... Se eu dou um Shift A... Se o Armature volta... Não volta mais... Como vocês estão vendo... Então... O único jeito de eu... Vamos fazer uma coisa extrema aqui... Eu vou pegar isso aqui... Vamos dar um Install... Mas não mais por isso aqui... Install... Vamos ver... Vamos ver... A gente vai testando... Até alguma coisa dar certo... Blender Foundation... Cloud Rig Master... Vamos instalar... Como se fosse um add-on... Veja... Rigging... Veja... Is not an add-on... Entendeu? É isso... Cara... Então... Remove... Ok... Não dá para instalar o Cloud Rig... O máximo que eu poderia fazer... É customizar o Cloud Rig... De um outro lugar... É... No... No meu personagem... Cara... Esse pessoal está precisando... Acordar para a vida... Né cara... Acordar para a vida... Porque... Não é assim que as coisas funcionam... Don't save... Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo...